Olá, esse é o portal tvprefeito.com. Eu sou Carlos Martins e você vai conferir as principais notícias desta terça-feira, dia 31 de janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta terça-feira um decreto que cria o Conselho de Participação Social. Os conselhos são uma forma de participação popular no poder executivo e são compostos por representantes de organizações da sociedade civil e do governo. Em geral, esses conselhos se reúnem periodicamente. No governo Bolsonaro, muitos conselhos foram enxugados ou extintos. Durante a transição, o governo petista criou um Conselho de Participação Social do Gabinete de Transição, composto por 57 movimentos populares, entidades da sociedade civil, fóruns e espaços de articulação política e social. 11 atletas do clube Vila Maria Helena de Duque de Caxias ainda estão internados em hospitais de Minas Gerais. O ônibus em que eles estavam caiu de uma ponte nesta última segunda-feira, dia 30, na cidade mineira de Além, Paraíba, matando quatro jovens. O secretário de Comunicação de Duque de Caxias, Haroldo Brito, está em Minas Gerais e revelou que a Prefeitura de Caxias montou um forte aparato para atender os familiares das vítimas. A Secretaria de Saúde de Duque de Caxias analisa a possível transferência desses atletas feridos em hospitais de Minas Gerais para unidades do Rio de Janeiro. A Prefeitura de Duque de Caxias prossegue com o maior programa de desfavelização e urbanização do Brasil. O trabalho está sendo desenvolvido no primeiro distrito da cidade, nas comunidades vizinhas de Parque Vila Nova e Vila Ideal, através das Secretarias Municipais de Urbanismo, Obras e Defesa Civil. Uma equipe do urbanismo está há quase um ano realizando um cadastramento para o programa com a população local, enquanto um grupo de trabalho de obras e defesa civil já demoliu cerca de 100 casas no Parque Vila Nova. O objetivo do programa é oferecer um novo projeto de habitação para os residentes das comunidades, com moradias dignas e a garantia do acesso deles aos serviços públicos essenciais à população. A Secretaria de Obras e Defesa Civil irá construir na região uma creche, escola, área de lazer e uma unidade básica de saúde. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, enviou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedido de abertura de um inquérito para investigar o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, suspeito de destruir documentos com teor golpista. A petição 10.949 faz referência a uma possível prática de crime, previsto no artigo 305 do Código Penal. O artigo prevê reclusão de até seis anos, além de multa, aquele que destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outra, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Em declarações recentes, ao comentar a minuta de golpe apreendida na residência do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o presidente do PL disse que documentos com teor similar circulavam entre interlocutores do governo Bolsonaro, e que ele próprio teria recebido documentos desse tipo, mas que os teria destruído. Para saber mais informações, acesse o nosso portal tvprefeito.com. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição!